Aqui acompanha o trabalho, o Emerson Brasa, novamente na área, com mais um instrumento musical aqui. Esse aqui é o Kulele, é o 1407, Tuki 1407. Muito bonito aí, em Mognon, né? O acabamento em Mognon. Acabamento aqui nas laterais aqui, ó. Fundo, você pode ver, tem elétrico e acústico também. Acabamento bonitão aqui, ó, tá, rachas douradas. Só entrar no site aí pra tá encomendando, hein? EmersonBrasaMusic.com.br Não vou tocar, porque eu não sei tocar esse instrumento aqui, hein? Mas é só você entrar lá, valeu? Um abraço!